Eita, não vai brincar, a isto, é na caída galera, é na caída, é na caída e na pegada, parece muita pirapitinha agora, show demais Maçã aí galera, põe no anzol aí ó, põe no pilotinha maior para chamar a atenção dos maiores né, amassa no anzol ó, aparecendo no quib, aí é só fazer isso aqui ó, jogar e aguardar E aguardar, ó, a isto, tá brigando gostoso, aí varinha, a isto, mais outra tamba, o parceiro ali tá de olho na minha massa, massinha show demais, aí mais outra tamba bonita, tá bonita garota E aguardar a água é isto, show show, aí galera, massinha aí ó, massinha fatal aí ó Ó o peixe, ó o peixe Nossa, carregada aqui, aí garota A tilapinha boa aí ó A tilapinha bonita aí ó Pá vidro da garota A vida garota A netura scarpa Massinha aí ó é fatal para pescar ele de lado e aí ó na massinha tudo na boca ó ó ó mas eu vou pegar aqui ó mas sim pesqueiro e galera lá pra você vai lá pesqueiro mas tá top demais calma é uma atrás da outra aí ó show 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 aí galera é um peixinho bom aí o tamba aqui ó esse pesqueiro aí galera tem uns tamba grande mas não tá vindo aqui não tá vindo só os menores calma rapaz você é brabo tem uns grande aí mas pode pintar um grande a massinha tá resolvendo e aí aí galera vem aqui tamba caro garoto tá uma força danada vem cá aí galera opa massinha pra tamba aqui resolve aí ó mais outro bonito aí ó e aí ó só vim mais olha só vim mais vai pavide e aí e aí e aí é isso que fala bo bonito e aí ó bonita mesmo linda demais isso aí galera hoje eu resolvi fazer um teste da massinha em pesqueira e tá tendo resultado demais cara garoto briga gostoso mais um grande uns três quilos para nós quebrar essa vara só para nós ver o parceiro está doido para ver a vara espantando e aí e aí e aí é isso lá tá boa aí ó a massinha massinha show aí ó massinha pesquera aí precisa ver ela é boa mesmo e aí galera sem marcelo desse jeito aqui ó a massa aí e jogar e aí estou brigando a mar e aí e aí e aí e na varinha galera na varinha Show demais Show, show, show Jogar e puxar, galera Já pegou, já pegou Mais outra tilapa aí, velho Bonita aí, galera Show Vai embora Já pegou, galera Já pegou Nossa, mais tilapa Ai, garoto Venha Venha, rapaz Tá pesado É um tabaque E aí, galera Tá saindo os menor Eu quero pegar um grande mesmo Você vê o tamanho desse Já é bem bom Quero pegar um gigante Show demais, né Solta ele aqui E aí, garoto Vem cá Briguei demais Mais outra aí Bonita aí, galera Chegando no fim da massinha já A massinha minha Zerou Da última isca Aí, galera Zerou mesmo Última isca Vê se sai o último peixe Ó, pê se sai o último peixe Ó, pê A isto Pegou, galera O último Pegando aqui ainda Alcançar A isto A isto Este já é maior, galera Para finalizar Para finalizar aí Um vídeo com o maiorzinho, galera Aí, ó Tamba aqui Finalizar o vídeo aí Beleza Aí, se vocês gostarem do vídeo Vocês deixam o like no vídeo Para fortalecer o canal aí, ó Show Acabou Já era Pegou peixe demais aí, ó Valeu Solta ele aqui, galera Tibum Tchau Tchau Tchau